A gente falou aqui no começo sobre os 100 dias de governo Lula, hoje também completamos 100 dias da gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à frente do estado mais populoso do Brasil. Até aqui a trajetória se destaca com a defesa de privatizações, a demonstração de empatia e postura diante de desastres naturais, a liderança após ataque à escola paulistana e a assinatura de decretos para redução de impostos. No campo das concessões, a Sabesp é uma candidata a passar para as mãos da iniciativa privada. Cláudio Dantas, começo com você, Dantas, qual a sua análise, qual o balanço desses 100 dias da gestão Tarcísio aqui em São Paulo? O Tarcísio vai muito bem, diferentemente do governo federal, e aí a comparação é até injusta, o Tarcísio tem feito uma gestão técnica. Você não vê o Tarcísio no palanque, agredindo a oposição, atacando quem quer que seja. Nós fizemos uma entrevista exclusiva no Direto ao Ponto com o Pioto e a bancada, exploramos vários temas aí com o Tarcísio e ele vem respondendo aquelas demandas mais urgentes. É claro que governar São Paulo é complicado, não é simples, há muita expectativa também sobre como ele pode melhorar temas, nós, como a própria segurança pública, e ele vem entregando. Então está aí, ele antecipou a forma tributária com cortes de impostos, vem avançando na questão das privatizações, a gente comentou sobre o porto. Então, assim, é isso, é isso que se espera hoje, gente, nós, eu questionei sobre isso na ocasião, nós temos que lidar, temos que começar a entender que o político precisa performar, precisa entregar, ele precisa devolver a população em forma de uma administração técnica, eficaz, na forma de serviços públicos adequados, de uma infraestrutura decente, né, de segurança, de saúde, de educação. Então, é isso, ele precisa viabilizar isso, devolver. O Brasil, como a gente estava mencionando há pouco aí, o Mauro está mencionando a questão do cachê do Pablo Vittar. Quer dizer, como é que a gente gasta dinheiro público com supérfluo? Isso é supérfluo. É preciso gastar o dinheiro, que o dinheiro não é público, não, o dinheiro é de cada um de nós, que pagamos, que sustentamos essa máquina. E a gente tem que tratar os políticos com essa perspectiva. E aí, já entregou? O que você vai propor para determinada questão? É, ir lá e cobrar, mandar e-mail, né, encontrou o político na rua? Cobre. Eles precisam ter essa, esse entendimento de que não há, não é, não é possível vencer uma eleição, virar as costas para o eleitor e cuidar, é, de, da sua vida. Não. É a vida de todos nós que precisa, é, ter atenção. Rapidinho, Salles, que destaca. O governo do Tarcísio está indo muito bem. Objetivo, prático, né, não basta ter dinheiro em caixa. Você vê o que acontece com a prefeitura. Em São Paulo tem um dinheirão em caixa, 30 bilhões em caixa e a cidade está abandonada. São Paulo não. São Paulo está fazendo um bom trabalho com os recursos que tem, com a infraestrutura que tem e tem dado realmente um exemplo que poderia ser seguido pelo governo federal se ele tivesse o mínimo de espírito público.